Fala galera, uma boa tarde pra você, está começando o Alvivaço, o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta segunda-feira até as três da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo sem retorno, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Com retorno ou sem retorno, a gente está sempre ligado nas notícias do esporte da cidade. Muito bem. Quem está com retorno é o nosso Luizão aqui com a gente também, o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lourenço, o nosso mascotinho. Luizão, aquele soquinho maroto. Aê, Luizão. Está com retorno aí, Luizão? Está me ouvindo bem? Eita, Luizão. Que beleza. O som do Vieira estalando lá no estúdio de Libras. Que beleza. Luizão que sempre leva a informação pra comunidade surda que gosta do esporte aqui de São José dos Campos, tá certo? E olha só, a gente começa falando do São José Esporte Clube. No último sábado, a nossa águia do Vale reencontrou o Algoz da Série A3 do ano passado, o Cabivariano. E venceu, desta vez, por 1 a 0. E de quebra, assumiu de forma isolada a liderança da Série A2. Uma campanha excelente até aqui. O Brunão, junto com o cinegrafista Fábio Negrão, até rimou, hein? Contam a história do jogo pra você. Vai, Piteco! Era a reedição da última final do Campeonato Paulista da Série A3. São José e Capivariano eram os melhores times da divisão em 2023. Em 2024, a situação é um pouquinho diferente. A águia querendo a liderança e o Capivariano buscando uma posição melhor na tabela. Porém, com a bola rolando, a primeira chance foi do Capivariano, logo aos 5 minutos, nessa cobrança de falta do Carlos Eduardo, que acertou o travessão. E enquanto o São José pouco criava, o Capivariano tinha as chances mais agudas. Só aos 14 minutos, o São José chegou com perigo, nesse chute do João Gabriel, que passou perto. Enquanto isso, o Capivariano devolvia na mesma medida. Mas quem abriu o placar foi a águia. Nessa cobrança de falta do João Gabriel, que o goleiro Anderson aceitou. E o João Gabriel estava impossível. Nessa jogada, ele quase marcou o segundo. A bola passou perto. Na segunda etapa, o Capivariano voltou com mais posse de bola, mas sem apresentar muito perigo ao gol da águia. Perigo mesmo levou o São José nessa bola alçada na área, mas o cabeceio foi para fora. A resposta do Capivariano veio também em uma bola na área, mas ninguém aproveitou. Com o passar do tempo, a temperatura do jogo caiu e nenhum dos dois times chegou de forma efetiva no gol adversário. Com exceção do Jackson, que teve o que seria a melhor chance do segundo tempo, mas ele se precipitou um pouquinho na hora da finalização. E assim terminou o duelo entre os finalistas da Série A3 do ano passado. São José 1, Capivariano 0. Com a vitória, o São José chega à liderança do Campeonato Paulista da Série A2. São 10 pontos em 12 disputados. Uma matemática que, segundo o técnico Ricardo Costa, estava nos planos da equipe desde a pré-temporada. A gente tinha essa programação, cada jogo, lógico que você pensa em cada jogo, mas nos três primeiros jogos fazer sete pontos a gente cumpriu. A gente tem a nossa meta interna, conseguimos aí, entramos na quarta rodada, dois jogos em casa, buscamos mais seis pontos. Nós fizemos um grande jogo hoje, buscamos o objetivo que era a vitória, então creio que dentro da matemática a gente está gabaritando. A liderança também deixa o time em evidência e torna o São José um adversário a ser batido do campeonato. Mas nada que preocupe o treinador e os jogadores. Eu acho que o respeito vem desde a Copa Paulista, a gente fez um grande campeonato, manteve a base. E o São José, pela torcida, pela história, pela camisa que tem, os clubes têm que respeitar. E dentro de campo a gente vai dar o nosso melhor para sempre buscar os três pontos. Quando a gente inicia a competição, a gente quer sempre ser o melhor. E eu acho que na quarta rodada hoje a gente é o líder, porque a gente mereceu, fez por onde. Como eu disse, os jogadores estão de parabéns por isso. E tem que valorizar, né, cada ponto, cada jogo. A gente tem que plantar e colher, plantar e colher. Hoje a gente colheu um pouquinho, porque eles plantaram lá na pré-temporada, na intensidade, nos trabalhos, né. Então eu acho que agora estamos colhendo, mas temos que continuar plantando, continuar treinando, continuar descansando, porque o campeonato é muito difícil. Eu pedi e ele trouxe, ele trouxe a vitória da Águia, o nosso querido Bruno Castilho. Brunão, o jogo não teve, assim, grandes oportunidades, aquele jogo lá e cá, mas o São José foi efetivo na bela cobrança ali do João Gabriel. Aliás, fazia muito tempo que eu não via um gol de falta do São José numa cobrança direta, como foi essa do João Gabriel. São José, resultado magro, mas o resultado que vale os mesmos três pontos se o jogo terminasse 10 a 0. E deixou o São José na liderança da competição isolada, 10 pontos, 3 à frente dos segundos colocados. Tem 3 ou 4 segundos colocados, já já a gente vai ver, Brunão. É, de resultado magro em resultado magro, o São José, ano passado, saiu do último para bater quase líder e aí conseguiu acesso depois do final do campeonato. É, ontem o jogo começou, ontem não, sábado o jogo começou, é, o Cabo Variando começou muito bem até, metendo uma bola na trave, eu achei que ia dar um jogo até melhor, é, pô, acho que vai ser lá e cá, vai ser um jogo bem movimentado. Mas, com o passar do tempo, o Cabo Variando deu um outro ataque que nem chegou a assustar o zagueiro. O São José cortou antes, acho que foi o Caio César, no lançamento do atacante. E aí o São José chegou umas três vezes com o João Gabriel, que foi o nome da partida. E no segundo tempo, nada aconteceu, a não ser o último lance lá que o rapaz poderia ter levado, o Jackson poderia ter levado um pouco mais, né, se precipitou totalmente, mas, de resto, foi o primeiro tempo um pouco movimentado e é isso. É, o Jackson realmente, quieta, Beti, o Jackson realmente na corrida ali, ele parece que deu uma freada no meio da corrida. Acho que ele viu que tinha alguém atrás dele lá, ele meio que não sabia o que fazer com a bola, não sabia se ia mais pra frente ou se ia, enfim, chutou e ficou fácil pro goleiro. É, ficou fácil, acho que pelo menos ele poderia ter tentado invadir a área, né, porque dentro da área, se há algum toque, pelo menos ali há uma polêmica em cima dele, não, preferiu chutar de fora da área, daria pra ele carregar, de repente tentar segurar a bola, embora ele tava cercado por três marcadores ali, mas também é difícil a gente ficar analisando, olhando de fora é fácil a gente falar, mas olhando, obviamente, de fora, parece que ele deu uma puxada ali no freio de mão, se precipitou, acabou chutando e perdendo aí a chance de matar o jogo realmente. Você falou do São José, né, que o Capivariano teve poucas oportunidades e teve mesmo, né, o São José jogou com o meio de campo ali, muito marcador, que é o Gustavo Nicola e o Marzagão, o Marzagão, impressionante a vibração dele, a raça dele dentro de campo, com o Gustavo Nicola, que também tem essa característica, e a zaga do São José foi muito bem, o Léo Gobo junto com o Caio César não passaram sustos na partida, e aquela bola na trave, ou a cobrança de falta, que acabou desviando na barreira, e acabou assustando o São José, mas só isso que o Capivariano acabou fazendo. Vamos dar, você quer falar alguma coisa? Não, é só isso, a cobrança de falta deu uma falsa impressão de que o Capivariano seria mais efetivo, porém o Capivariano só tem o Camisa 10 lá, que é o Carlos Eduardo, e mais nada também. É. E o Paulinho, que é o Camisa 11 também, que é outro bom jogador, mas também nada que muito acrescenta. Pois é. O Piteco, coloca pra gente aqui os jogos desse final de semana, a quarta rodada, jogos que aconteceram no sábado e teve um resultado às três da tarde, que foi muito importante pro São José. Primeiro teve esse Rio Claro 0, Primavera 0, mas esse jogo aqui, o 15 de Piracicaba, que não ganhava de ninguém, resolveu ganhar em cima do São Bento, que era o líder da competição, 2x0 pro 15, o resultado que ajudou o São José quando ele entrou em campo. Noroeste bateu o Linês no finalzinho da partida, ganhou o jogo aos 44 do segundo tempo, o Oeste vela o clube 0x0, São José 1x0 em cima do Capivariano. No sábado, o Taubaté finalmente ganhou a primeira 2x1 pra cima do Monte Azul, o Portuguesa Santista venceu 2x1 a equipe do Juventus e o Comercial ficou no empate com a Ferroviária 1x1. A classificação da Série A2 ficou da seguinte forma, com o São José líder lá em cima, isolado, olha só, 10 pontos, 3 a mais do que os segundos colocados. O Noroeste, São Bento, Velo Clube e também a Portuguesa Santista. Depois vem Linês, Ferroviária e o Taubaté aparecendo aí na oitava posição. Israel esqueceu de fazer o restante, mas faz parte da vida, na próxima ele faz toda a tabela, tá certo? Próxima rodada já tem jogo na quarta-feira, é sábado e quarta, é sábado e quarta. Toda rodada na quarta-feira, começando às 15h com Juventus e Linês. Depois tem Noroeste Comercial, Oeste e Capivariano, São Bento e Monte Azul, Velo Clube e Portuguesa Santista, Taubaté e Primavera, a Reza ali. São José e Rio Claro, jogo marcado por as 20h, 9h30 da noite. Não sei por que esse jogo é às 9h30 da noite. Vai passar no Sport TV? Não, né? Ferroviária e 15 de Piracicaba é o complemento da rodada, da quinta rodada da Série A2. Brunão, o Ricardo Costa chegou ao seu jogo de número 89 dirigindo o São José, já é o terceiro maior técnico que dirigiu o São José, mas três jogos ele será o segundo maior da história. E alguém fez a conta lá na hora da pergunta, parece que na última rodada da primeira fase ele chega ao centésimo, se eu não estou enganado. Uma boa marca aí para o Ricardo, que conquistou muitas coisas, né? O título da Bezinha, o vice-campeonato, mas o acesso da Série A3 para a Série A2, o vice-campeonato também da Copa Paulista, enfim, e está caminhando a passos largos aí para pelo menos classificar para a segunda fase. E já está classificado já. Já está classificado para a segunda fase da Copa Paulista. Pois é, o São José realmente está bem, um começo até surpreendente para mim, não esperava tudo isso não, mas para o Ricardo está dentro do prognóstico dele, mas realmente de 12 disputados, o São José conquistou 10 pontos. Parabéns aí para o São José até aqui, uma campanha espetacular dentro da Série A2. Vamos fazer o seguinte, Brunão, a gente vai para o primeiro intervalo do dia, aquele um minutinho que você sabe que dura 30, é pá e bola, já já voltamos. Muito bem, de volta com o Hora do Esporte, agora a gente fala do José Encio. O time estreou na Série A4, que o Brunão apelidou muito bem de Sulfitão 2024. O Tigre do Vale recebeu o Grêmio São Carlense no estádio Martins Pereira. E olha, não foi bem não, hein? Vamos ver como é que foi a partida? Solta, piteco! Jogando no estádio Martins Pereira, quem chegou pela primeira vez foi o São Carlense. Pela esquerda, Severo fez o cruzamento de primeira na cabeça de Vinícius, que tocou em cima do goleiro Rodrigo. De novo o São Carlense no ataque, de novo pela esquerda. Severo recebeu, dominou e tocou para Felipe Estrela, que invadiu a área e tocou de cobertura. Rodrigo já estava batido. Para a sorte do José Encio, a bola saiu em tiro de meta. Só dava São Carlense, escanteio pela direita. Na cobrança para o meio da área, o zagueirão João Vitor tocou de cabeça, passando perto, à direita de Rodrigo. Aos 37, saída errada do time do José Encio. Felipe Estrela brigou com a marcação, ganhou, dominou, girou, trouxe para fora da área e cruzou para Luiz Felipe tocar de cabeça, fraco, no meio do gol. Rodrigo fazer outra boa defesa. Na sequência do lance, Rodrigo saiu jogando pela direita. Pabllo, na dividida, perdeu. Luiz Felipe ganhou, dominou, carregou, invadiu a área e bateu para Rodrigo fazer outra boa defesa. E o primeiro tempo terminou com zero chances para o José Encio. Cinco chances para o São Carlense, mas no placar ficou mesmo 0x0. A primeira chance do jogo para o José Encio saiu aos 4,50 da segunda etapa. Fernandinho foi carregando e bateu. O goleiro Gustavo Belli caiu para fazer a defesa e se atrapalhou, cedendo escanteio para o Tigre. Aos 25, São Carlense no ataque. Dudu dominou na intermediária e tocou para Vinícius. Ele dominou de costas, dentro da área, girou, carregou, foi levando e bateu, à esquerda de Rodrigo. A partida caminhava para o empate sem gols. Quando nos acréscimos, aos 48, Severo fez o levantamento da esquerda e Vinícius, livre, chegou sozinho, só para cumprimentar para o fundo das redes de Rodrigo. Aberta o placar no Martins Pereira e é para o São Carlense. Vinícius é o nome do gol. José Encio 0, São Carlense 1. Aos 51, o José Encio teve a chance do empate. Falta da meia-direita, Rodrigo fez o levantamento. Houve o toque na área, a bola sobrou para Emerson, que bateu desequilibrado e perdeu a chance. E não deu tempo para mais nada. Final no estádio Martins Pereira. José Encio 0, São Carlense 1. Pois é, Brunão, estreia da equipe do José Encio no Sufitão 2024. Um resultado que não se espera, ninguém espera. Perder na estreia, ainda mais em casa. Mas a gente sabe também, estreia é um campeonato à parte, é um jogo à parte em relação a todo o restante da competição. Tem aquele frio na barriga, é início, você não conhece muito bem os adversários. Você sabe da tradição, você sabe da história, você sabe de onde que vem. Conhece, de repente, um ou outro jogador adversário, mas você não tem muita noção do que você vai encontrar por ali. Isso serve tanto para o São Carlense quanto para o José Encio. Mas pelo que a gente viu, pelo que o José Encio produziu, foi abaixo daquilo que se esperava, Brunão. É, a gente espera, tem todo o nervosismo, ansiedade de uma estreia que pode atrapalhar um pouquinho. O próprio São José mesmo acabou tomando um gol logo no começo do jogo contra o Noroeste, aí depois se recuperou, virou o jogo. Mas o que o José Encio apresentou foi muito abaixo, muito abaixo, muito abaixo do que se espera para uma estreia. Um ataque ou outro em cada tempo, enfim, muito, muito pouco. E é um sinal de alerta aí que já dá para ligar para o José Encio, porque o time vai ter que melhorar muito, se quiser, alguma coisa nesse sufitão 2024. E como tem pelo menos um ponto positivo, o uniforme do José Encio, o novo uniforme do José Encio é muito bonito, então fica o ponto positivo para o José Encio no jogo. É, você falou ali das oportunidades. No primeiro tempo não teve nenhuma oportunidade clara de gol para o José Encio, tanto é que a gente separou aqui os melhores momentos. No primeiro tempo não teve nada do José Encio. Uma bola que tenha atrapalhado ali o goleiro da equipe da São Carlense. Primeiro chute a gol da equipe do José Encio, apenas aos 5, 4 minutos e 50 da segunda etapa. E depois só teve aquela última chance no finalzinho do jogo, já estava com 51 da segunda etapa, aquele cruzamento ali que o atleta do José Encio acabou desperdiçando a oportunidade. Já estava desequilibrado, a bola foi mais longa para ele, era um lance difícil. Mas enfim, produziu muito pouco. São Carlense também não produziu nada tão efetivo também, mas naquela bola que teve a oportunidade, não dá para deixar o cara livre ali como chegou. Cruzamento que veio lá de trás, veio da meia esquerda, o jogador, esqueci o nome agora, lateral esquerdo, muito acionado ali na partida, fez o cruzamento e o Camisa Ondas chegou livre ali para fazer o gol. No meio de dois. No meio de dois, não pode deixar, né Bruno? É, e você falou que o José Encio não atacou o goleiro do São Carlense. Se quiser jogar com o mesmo uniforme, não precisa nem mandar lavar. Menos trabalho para o roupeiro do São Carlense. Então se você quiser jogar já no próximo jogo com o mesmo uniforme, nem precisa lavar. Pois é, e só lembrando que essa Série A4, equivalente à Bzinha na temporada passada, mudou a fórmula de disputa. Tem um campeonato rápido também. São 15 jogos igual a Série A3, igual a Série A2. O José Encio já jogou primeiro em casa, acabou perdendo. Então tem que, é sinal de alerta ligado, vai ter que tirar aí a diferença na próxima partida, quem sabe, jogo fora de casa para poder equiparar as coisas aí. Porque senão começa a ficar complicado lá na frente. Tem descenso, os dois últimos caem para a quinta divisão. A quinta divisão realmente é lá onde o Volta em Sir Vicente fala que é a quinta dos infernos. Agora, literalmente, a quinta divisão é a quinta dos infernos. Rapidinho, Piteco, coloca para a gente aqui os jogos dessa primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A4, equivalente à Bzinha do ano passado. Tivemos cinco jogos no sábado. O SCA Brasil em casa perdeu para o Osasco Aldax 2x1. América de São José do Rio Preto ficou no empate com a União Barbarense 0x0. Jabaquara perdeu em casa também os visitantes fazendo a festa. Barretos acabou vencendo. Quem venceu também fora de casa foi o Rio Branco, para cima da Penapolense. Outro resultado fora de casa, o Nacional bateu o Independente de Limeira, lá em Limeira, por 2x0. Quinte de Jaú aí fez valer o mando de campo e venceu Franca, na verdade a Francana, por 1x0. O Vossen de Assis perdeu em casa para o Taquaretinga e o José de Assis acabou perdendo para a São Carlense. Aí sim, contigo e tudo. São Carlense por 1x0, tá certo? Está aí os resultados desta primeira rodada do Sul Fitão 2024, Brunão. É, surpreendente a Penapolense perder em casa, né? A Penapolense que é tida aí por alguns como a principal favorita ao acesso para a Série A3, acabou perdendo em casa de 1x0. Enfim, também tem isso, né? Os favoritos vão caindo, né? Mas é o começo do campeonato, tem muita rodada aí. Não tem tanta rodada, mas tem pelo menos 14 rodadas aí pela frente, para o pessoal se acertar aí e até o final de fevereiro a gente sabe quem vão ser os oito classificados. Pois é, talvez seja a lei da estreia, né? E a Bete está com sono, viu, Brunão? Que beleza, olha só. Mudando de assunto, meu caro Brunão, a Prefeitura de São José dos Campos começou hoje a realizar seletivas para a formação das equipes que representarão a nossa cidade nos Jogos da Melhor Idade, o Jome 2024. Serão selecionados atletas para as modalidades de atletismo, buraco, dominó, natação, truco, tênis de mesa, xadrez e damas. Não tem as fotos aí? E já teve seletiva hoje. Obrigado, Beteco. Já teve hoje na modalidade tênis de mesa feminino, olha só, para as nascidas até 1964, é isso mesmo. A partir dos 60 anos, a seletiva aconteceu das oito ao meio-dia de hoje, lá no ginásio da cidade de Jardim, no Jardim Satélite. As demais seletivas acontecem entre os dias 31 de janeiro e 8 de fevereiro. As seletivas são exclusivas para moradores de São José dos Campos e para participar basta comparecer pouco tempo antes do horário marcado para as seletivas, portando o seu documento oficial com foto e comprovante de endereço. No ano passado, São José dos Campos conquistou pela 11ª vez consecutiva o título de campeão regional dos Jogos da Melhor Idade, o Jome, em sua 25ª edição, que foi lá em Guaratinguetá. Neste ano, a fase regional acontecerá entre os dias 29 de abril e 5 de maio. O governo do estado de São Paulo, ainda responsável pela organização do Jome, ainda não divulgou a cidade-sede da competição. Para maiores informações sobre as seletivas do Jome 2024, datas, horários, locais de cada modalidade, ligue no telefone 3932-8600, 3932-8600, procure os ramais 8602 e 8625, meu caro Bruno Castilho. Você falou do tênis de mesa, daqui 5 anos, acho que você vai já estar apto a fazer a seletiva para o tênis de mesa aí. Então, muito bacana para os vovôs e para as vovós, praticando esportes, mesmo que seja o buraquinho, o truco ou o tênis de mesa. Enfim, muito bom praticar esporte. E daqui 5 anos, a gente vai dar a notícia que você conseguiu a medalhinha no Jogo das Melhoridades, Guilherme. O tênis de mesa é bem representado aqui em São José dos Campos, no Jome, pela Dona Vera e também pelo seu Silvio Mizoguchi. Jogam demais, sempre trazendo medalhas aí para a cidade de São José dos Campos, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos para o último intervalo do dia. Aquele pá e bola, você sabe que dura 30 segundos. Não sai daí, já já voltamos. Falei para você que era rápido, é pá e bola, que não tem tempo perdido não. Olha só, falando de vôlei, o time do Faro Maconde Vôlei São José encara hoje à noite na Arena Faro Maconde o Guarulhos pela segunda rodada do retorno da Superliga Masculina de Vôlei. E o São José precisa da vitória, porque neste momento o time do técnico Carlos Schwanck é o atual segundo colocado, caiu na tabela, além porque o Cruzeiro abriu essa segunda rodada do último final de semana, batendo o Joinville por 3x0 e assumiu a liderança. Ou seja, o São José precisa de uma vitória hoje por 3x0 ou 3x1 para voltar a ser o líder da Superliga Masculina de Vôlei. Hoje, 20 horas lá na Arena Faro Maconde, Bruno. É um jogo complicado, porque o Guarulhos é o atual campeão paulista e é o time que desclassificou o São José no Campeonato Paulista. Você falou que o São José acabou caindo para a segunda colocação, mas é porque tem um jogo a menos, enfim. E os dois, o tanto Cruzeiro e o São José, um está no carcanhado, o outro ali. Quem vacilar acaba caindo um pouco. E é bom também que os dois estão isolados, os dois têm uma gordurinha ali para o terceiro colocado. Então, caso o São José não vença hoje, não vai fazer tanta diferença. Até porque o São José vai continuar no encalço do Cruzeiro, mas é bom e importante vencer. E o São José já vai estar recuperado do problema de gastroenterite. Então, os jogadores vão estar mais, se não 100%, próximo do 100%. Agora, era justamente isso que eu ia te perguntar, Bruno. Como é que esse São José vai entrar em quadra hoje? A gente sabe que o São José entrou debilitado contra o Campinas na Copa Brasil, acabou sendo derrotado em plena Arena Farmaconde pelo Campinas, num confronto onde o São José vinha levando vantagem nesse confronto direto contra Campinas, mas Campinas se aproveitou aí do problema da dor de barriga que teve o time inteiro do São José, não teve como treinar aquela coisa toda. Acredito eu que o pessoal já deve estar quase 100% recuperado, teve tempo para treinar, deve vir melhor para o jogo de hoje. Ah, sim, o jogo foi na quinta-feira, né? Então, já teve sexta para descansar, ou já deve ter treinado no sábado, ou no domingo também descansou, enfim. Pelo menos um treininho já deu para fazer, e o pessoal se conhece muito bem, né? Mesmo no jogo que perdeu para Campinas, o primeiro set, o time do São José fez um set muito bom, mas no final do set acabou caindo de produção e teve a virada. O São José teve lampejo, assim, de bons momentos na partida, mas todo esse problema da gastroenterite, ou do piriri, como queiram, acabou abalando muito o São José, né? Debilitou os jogadores, não teve tempo para recuperar. Agora, acho que o São José vem, como eu disse, se não 100%, pelo menos próximos aí do 100%. É, e é importante a vitória repetindo por 3x0 ou 3x1 para poder somar três pontos e voltar à liderança. Se vencer por 3x2, leva só dois pontos, e aí o Cruzeiro permanece na liderança da Superliga. O meu caro Piteco, coloca para a gente a classificação da Superliga, teve uma pequena alteração justamente por conta disso. O Cruzeiro enfrentou a equipe do Joinville, por isso o Cruzeiro, neste momento, tem um jogo a mais que o São José, fica na liderança com 36 pontos. O São José, com um jogo a menos, fica com 33 em segundo, mas se vencer, como eu disse, por 3x0 ou 3x1, vai somar três pontos, vai a 36, e aí no confronto direto contra o Cruzeiro, o São José venceu o Cruzeiro lá em Minas, por isso ficará à frente da equipe do Cruzeiro. Depois, Sesi, Guarulhos, Minas, o Joinville, que perdeu, mas permanece aí na sexta posição, mas poderá ser ultrapassado pelo Suzano, pelo próprio Araguari, caso vença, Campinas, Blumenau, Monte Carmelo e América. Essa é a classificação da Superliga para você em destaque aqui dentro do nosso Hora do Esporte, tá certo? Do Vôlei, quer falar mais alguma coisa? Fechou? Então vamos lá. Olha só, Brunão, ontem aconteceram os jogos das quartas de final da quarta edição da Copa Norte. A nossa Copa Capivara está chegando a hora, hein? Lembrando que a partir desta fase até a grande final são jogos únicos e se as partidas terminarem empatadas no tempo normal, a decisão será nos pênaltis. Mas, pelo menos nas quartas de final, foi tudo resolvido no tempo normal, não precisou de pênaltis, todo mundo venceu e levou a classe, todo mundo venceu, não, quatro dos times que chegaram às oitavas de final venceram para formar a semifinal. Coloca para a gente aqui, Piteco, jogos das quartas de final para a gente ver os resultados e os classificados. Vila Maria perdeu em casa para o Santa Cruz, 4x2. O Frigorífico também em casa perdeu para o Guarani, 2x1. O Vasquinho em casa perdeu para o Monteiro Lobato, 3x2. O único que fez valer o mando de campo foi o Bandeirantes, que venceu o Freitas por 4x2. Portanto, Santa Cruz, Guarani, Monteiro Lobato e Bandeirantes estão classificados para as semifinais. Os confrontos ficaram desta forma. Coloca para a gente, Piteco, por favor. Aê, semifinal juntinho. Que beleza. Dia domingo que vem, 8h da manhã, Guarani e Santa Cruz do campo do Curitiba. E, 10h30 da manhã, o Bandeirantes enfrenta o Monteiro Lobato na Vila São Geraldo. É a Copa Norte se afunilando. É a Copa Norte chegando à sua fase final, Bruno. Assim como no Sul Fitão, a Copa Capivara também foi a festa dos visitantes. Só um mandante acabou vencendo. Assim como no Sul Fitão, o Quinze Jaú foi o único mandante que venceu. Também na Copa Capivara, só um mandante acabou passando para a semifinal. Boa sorte aí para o pessoal que vai para a semifinal, para os times que vão para a semifinal. E a gente espera, caso a gente vá cobrir, certamente a gente vai cobrir a final da Copa Capivara, que tenha pênaltis. Eu quero cobrir com pênaltis e sem chuva dessa vez. Ano passado foi uma chuva danada no ano passado. Podemos chamar a Copa Capivara de Capivarão 2024? Capivagossei, Capivarão 2024. Nós estamos achando várias alcunhas para a Copa Norte. Já foi apelidada e o pessoal gostou de Copa Capivara. Pode ser o Capivarão para 2025. Pode ser, Capivarão 2025. E a revelação do campeonato pode ser o Capivara de Ouro também. Beleza. Troféu Capivara de Artilharia. Vai ser legal, hein? Bom, Castor Medusa, um abraço para você. Grande Castor Medusa que auxilia a gente aqui na divulgação também da Copa Capivara. O Castor Medusa que é uma figuraça. Ele corre tudo aí por aí, vestido com aquela gravata dourada. Não, a gravata é de dólares e o sapato é dourado. O sapato é dourado. Ele corre em São Silvestre, vestido de Homem-Aranha. Que beleza. Ele e a noiva lá na São Silvestre. Brunão, um grande abraço para você. Até quarta-feira estaremos de volta. O problema vai ser de achar um troféu em forma de capivara, né? Mas se achar, faz lá uma capivara de ouro para o Revelação do Campeonato. Foi um prazer e denarrável estar em mais um Hora do Esporte. Quarta-feira estaremos de volta novamente. Um abraço, tchau e até mais. Vou pedir para aquele rapaz da internet que fala assim, sou eu de novo, para ele esculpir lá a Copa Capivara. Já viu isso ou não? Não. Sou eu de novo. Que beleza. Vamos fazer o seguinte, vou mostrar para você depois. Edipweb, isso aí que é isso, Edipweb. Você vai ver depois. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje. Agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Luizão, aquele abraço. Ô, louco, quase deu um croque no Luizão. Gente da melhor qualidade. O Luizão levando a informação para a comunidade surda. Calma, Beti. A informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte, tá certo? Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe. A gente volta na quarta-feira. De minha parte, grande abraço. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.